oi oi gente tudo bem com vocês espero que sim e no vídeo de hoje resolvi fazer umas fotos na praia com a minha melhor amiga eu espero de coração que vocês gostem do vídeo e já vou aproveitar pedir para você que não for inscrito se inscreva no canal você vai ser muito bem-vindo e para você que já inscrito meu muito obrigada pela companhia de sempre sem mais bora pro vídeo e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.